Fala galera, aqui é o Cadu, bem vindos a mais um e o último vídeo da nossa série do Clash Royale Infelizmente se vocês já assistiram o vídeo de segunda-feira ou se vocês assistirem o de sexta-feira A gente explica bastante o porquê nós estamos, pelo menos por agora, encerrando o canal É um momento bem triste pra mim e pro Edu, galera, foi uma escolha muito difícil de fazer Mas infelizmente não somos obrigados a fazer essa escolha, é um momento da nossa vida que a gente tem que dar prioridade a outros projetos Então infelizmente o canal não cresceu tão rápido quanto nós esperávamos e nós tivemos que fazer essa escolha difícil Mas vamos lá galera, vamos terminar essa série com chave de ouro fazendo aí os reviews das cartas épicas e das cartas lendárias Mas puta que pariu, chegamos ao final então do review das nossas cartas E galera, eu acabei de ganhar literalmente há 10 minutos atrás uma carta lendária A hora que chegar na carta eu falo qual é, mas puta que pariu, eu tô feliz pra caralho galera Realmente muita sorte, eu nunca gastei um real nesse jogo, não pretendo gastar galera E pô, é muito raro, é muito difícil eu conseguir ganhar uma carta épica, então uma carta lendária né Então muito legal, muito legal Mas vamos começar de uma vez galera, começando pelo príncipe, é pelo Dark Prince né Eu não lembro como é que é o nome em português, deve ser príncipe das... negro, sei lá, não sei qual é Não sei qual é, mas porra, é Dark Prince galera, uma carta liberada na Arena 7 Uma carta extremamente forte, ela custa 4 só né, uma carta até relativamente barata É... ele é um... uma carta de ataque corpo a corpo E dá um ataque a cada 1.5 segundos É uma carta que dá um ataque em área na verdade né, cada dano dele dá uma... além disso né, não só dando um ataque em área Como ele tem um escudo no corpo É... ele começa com 700 de vida e tem um escudo de 200 de vida Então ele só começa a perder realmente HP né Na verdade se você somar os dois vai ser o HP total dele Mas ele só... na teoria ele só começa a perder HP depois que alguém tira esse escudo dele de 200 de vida no nível 1 né No final do jogo ele tem 1.344 de vida e o 384 o escudo dele Então... e cada hit dá um dano em área né Ataca todos os bichos... é... terrestres que estiverem próximo dele ali né Então é bem legal galera, bem legal E ele tem também habilidade assim como o príncipe né Ele carrega uma habilidade que dá um dano o dobro do que é o dano normal dele E... muito legal, muito legal Galera, o príncipe a gente vai ver daqui a pouquinho também é uma carta épica Tem o mesmo estilo de jogo Vamos à próxima carta então, a P.E.K.K.A né A P.E.K.K.A é o... como se fosse o irmão maior, o pai do mini P.E.K.K.A Então é uma carta extremamente forte, porém muito cara também né Custa 7 de elixir pra colocar no campo de batalha É uma ataque... ela também só ataca tropas terrestres, é um ataque corpo a corpo É um ataque bem devagar galera, 1.1 hit a cada 1.8 segundos Porém, é o ataque mais forte do jogo né Ela dá 450 por hit no primeiro nível E também, provavelmente, se eu não me engano é a carta que tem mais vida também Não sei se tem mais vida que o gigante, eu não lembro galera Mas é uma carta que tem muita vida 2.600 hit points aí no nível 1 e 5.018 hit points né Vida, HP, no nível 8 né, que é o máximo das cartas épicas Então é uma carta extremamente forte, porém demora 3 segundos pra ela começar a andar ou atacar E ela se movimenta de uma maneira extremamente lenta né Então você coloca ela atrás da tua torre, ela vai demorar bastante tempo pra cruzar o campo Vai dar muito tempo pro adversário ali pensar numa maneira de se deverner da carta É difícil você colocar ela como uma carta surpresa por exemplo Como dá pra fazer com o mini P.E.K.K.A Porque ele anda muito rápido pelo campo né Então 450 por hit galera, é muito forte Na torre ele destrói torre Puta, extremamente rápido Ainda mais no nível 8 com 868 de dano por hit galera Praticamente as torres ali do final do jogo vai destruir em 4 hits mais ou menos por aí É extremamente forte galera Extremamente forte realmente Tem que pensar muito bem galera É uma carta legal pra ser usada dependendo da tua estratégia Mas não é uma carta que se encaixa em todos os decks né Então vamos a próxima carta então Carta espelho, essa carta galera Essa carta é muito legal Liberada na arena 5 É uma carta que basicamente Bom, custa 4 Desculpa, não tem custo fixo essa carta Ela custa O custo da carta que você usou Anterior, mais 1 Ou seja, se você usou A carta de esqueletos A tropa de esqueletos que custa 1 Se você usar a espelho em seguida Ela vai jogar novamente uma carta de esqueleto Novamente 4 esqueletos ali né Uma da tropa de esqueletos Porém ela vai custar 2 Ela não vai custar 1 né Então é a carta que você jogou anterior Mais 1 É uma carta extremamente forte Galera, usada nos decks corretos também Por exemplo, você coloca Deixa eu pensar Dois corredores ou hog riders né No campo de batalha você consegue colocar praticamente um em seguida do outro Se tiver naquele momento no extra time Que dá um pouquinho mais de elixir ali Você praticamente coloca um atrás do outro E consegue dar muito Ataque surpresa no inimigo O cara nunca vai estar esperando que você tenha a carta espelho Realmente é uma carta muito legal O balão também né Usando dois balões um de cada lado do campo ali Vai ser muito difícil do adversário se defender As duas cartas ao mesmo tempo E o nível da carta que você está replicando né Quando você usa espelho É relacionado ao nível da carta espelho Não ao nível que você tem da outra carta né Então mesmo se você não tiver uma carta comum Nível 5 por exemplo Sei lá, que vai ser muito difícil lá no final do jogo Mas se você tiver a carta espelho nível 8 Já nível máximo Ela vai soltar uma carta comum nível 12 né Então independente da carta Do nível da tua carta que você jogou anteriormente Isso é importante saber ali Próxima carta então O golem galera Essa carta é muito forte E também extremamente cara e lenta né No campo de batalha o andar dele é extremamente lento A movimentação Você libera na arena 6 já Eu ainda não tenho essa carta né Eu não consegui liberar essa carta ainda Ela custa 8 galera Ela só ataca construções Muito legal E ela tem um hit Um ataque a cada 2.5 segundos Extremamente lento E também demora 3 segundos Para começar a andar Se movimentar ali O deploy time né Para colocar no campo de batalha É 3 segundos É bem demorado Mas é uma carta muito legal E que pode vencer jogo ali Tem gente que simplesmente não consegue Se defender contra essa carta Se ela tiver Se ela tiver uma boa proteção Em torno dela né Essa carta ela tem diversos stats Diferentes né Mas vamos começar pelos básicos aqui Ela começa com 3 mil de vida No nível 1 E 5.790 de vida No nível 8 né Então ela tem muito mais vida Na verdade que é P.E.K.K.A Lá eu tinha falado merda Daquela hora eu falava que ele tinha mais vida Essa eu acredito que realmente seja Que tem mais vida no jogo Ou talvez de novo Esteja falando merda Mas vou ficar quieto Não vou falar mais de vida Dessas porra dessas cartas Ela tem 186 de hit No começo do jogo Dos 358 no final E dá um dano Essa é o diferencial da carta Quando você acha que matou o golem Ele explode Dá um dano em área Que é o dano igual ao hit dele A um hit dele E ela se divide em dois golemites Que chama né Que são dois mini golems Praticamente Que tem um hit point ali Bem Basicamente um quinto né Do que tem o golem grandão né Mas são dois Então dá quase metade ali Se você somar os dois hit points E E eles também dão dano por segundo E também Explodem quando você mata E dão um dano igual ao hit deles né Mas o dano deles é bem reduzido Também basicamente um quinto ali Do dano do golem normal né Então 37 no nível 1 E 71 no nível 8 Mas você pode ver Como isso pode surpreender Porque dá um dano em área em volta E pode matar tropas ali Inclusive né Tropas que tem um pouco menos de vida ali Você vai matar nessa explosão E ainda vai ter dois mini golems ali Atacando a torre Então é uma carta muito forte Ela inclusive não só explode Como afasta um pouco Os inimigos em torno dela Quando explode Então é muito forte galera Dependendo da estratégia É bem legal de usar essa carta É muito difícil lutar contra ela Vamos tentar ir um pouco mais rápido aqui O príncipe Então galera É 5 de custo de elixir né O irmão basicamente Do príncipe da mala E o ataque É uma carta muito legal também Porque ela também tem uma habilidade Assim como o Dark Prince né Ela carrega um ataque Que dá o dobro de dano Do ataque normal dele E ele se move mais rápido também No campo de batalha Então se ele chegar na torre Carregado Ele vai dar 440 de dano No nível 1 galera Nível 1 extremamente forte E vai dar 848 no nível 8 né Então uma carta realmente forte Contra torres principalmente O hit normal dele então 220, 424 no nível 8 E começa com 1.100 de vida Não é uma vida tão alta assim 2.123 no nível 8 né Então é uma carta que não tem tanta vida Consegue ser counterada ali Mas ela pode ser liberada já no tutorial né Eu demorei muito tempo Para conseguir essa carta Então eu não uso ela Porque ainda está no nível 1 meu Acho que está no nível 2 na verdade agora Mas é uma carta realmente Que eu não tive a oportunidade de usar Mas eu não gosto de batalhar contra né Você consegue colocá-la de maneira surpresa Porque ele consegue correr rapidamente no field E atacar de maneira surpresa Suas torres Se você não tiver elixir para se defender Você vai acabar se ferrando ali galera E ele basicamente tem um ataque Relativamente a distância né Porque é 2.5 range Mas porque ele tem uma lança grande na mão né Por isso que ele está montado no cavalo Assim como o Dark Prince E tem uma lança na mão Então ele ataca, consegue atacar até um pouquinho Longe dele ali Os adversários Ele também só ataca tropas terrestres né Mas agora a próxima carta Então Baby Dragon galera Dragão bebê Muito forte a carta também Liberada no nível No tutorial já Essa carta pode ser liberada Eu demorei também para conseguir É uma carta que ataca Tanto tropas terrestres Quanto tropas aéreas E é uma carta que voa no campo de batalha né Então ela não é atacada por tropas terrestres Que só atacam tropas terrestres né E ela tem um custo 4 É uma carta relativamente barata 3.5 range de ataque dela É... O movimentação dela no campo de batalha É relativamente rápida Galera Ele ataca um ataque a cada 1.8 segundos Não é um ataque tão rápido Não é uma velocidade de ataque tão rápida Mas Ele tem bastante vida Até relativamente né Começa com 800 de vida No final do jogo 1.544 e 100 de dano em área Lembrando ela dá um dano em área Uma carta bem legal E 193 no final do jogo né Não é uma carta que tem um dano tão alto Mas é um dano em área Que se defende muito bem de tropas Em grande número né Como os minions Ou... É... Tropa de esqueletos E tudo mais Essas tropinhas pequenas aí São destruídas pelo bebê dragão E esse bebê dragão é extremamente usado Por causa disso Inclusive no meu deck Galera Recomendo muito essa carta Próxima carta Esqueleto gigante Custo 6 Liberada na arena 2 É uma carta muito legal Muito legal mesmo É... Por que? É uma carta que se move De maneira relativamente lenta No campo de batalha ali É... Ela ataca só tropas terrestres E... Seria mais legal Se ela atacasse só torres né Mas ela ataca tropas terrestres Tá valendo também E... Tem um hit Ataque speed né De 1 a cada 1.5 segundos Um ataque a cada 1.5 segundos Tem... Mas com 2.000 de HP E termina com o jogo Com 3.860 no nível 8 É uma carta que tem um HP relativamente bom É... Uma quantidade de vida né E o legal dessa carta galera É que quando esse esqueleto gigante morre Ele deixa uma bomba no seu... Em volta do seu corpo Que explode depois de alguns segundos 3 segundos pra ser mais específico né Então ela deixa uma bomba Que dá um dano em área inclusive Um dano extremamente forte em torre né Principalmente... Isso é o legal dessa carta É tentar fazer ela chegar perto da torre Porque se ela morrer ali perto da torre Ela vai morrer se ela chegar perto da torre né Não teria porque ela se mover pra outro lugar Mas ela vai morrer e dar um dano no nível 1 de 720 na torre E no nível 8 de 1389 na torre galera Então é um hit extremamente alto Além disso você conseguir fazer ela atacar um pouco a torre Ela também vai dar ali 100 de hit no nível 1 193 por hit no nível 8 Mas é uma carta bem legal usada em muitas estratégias Inclusive pra se defender né Porque se você colocar essa tropa como defesa As outras tropas vão atacar ele Ele vai morrer Vai deixar a bomba E até as tropas darem a volta E conseguirem passar por eles né Algumas tropas só conseguem evitar a explosão da bomba ali né A área de explosão Porque demora 3 segundos né Então as vezes você consegue... As tropas conseguem fugir da área ali Mas normalmente a maioria das tropas vão acabar ficando dentro da área de explosão E vão morrer Então é uma ótima maneira de defesa também É uma carta bastante utilizada Eu já usei muito tempo ela Hoje em dia na minha estratégia não se encaixa né Mas eu recomendo muito também galera Próxima carta o X-Bow Carta chata pra caramba galera Mas que foi nerfada hoje em dia não é mais tão usada assim Mas liberada na área na 3 né Uma carta que tem um ataque a distância extremamente longo galera Então ela consegue atacar torres Sem levar dano das torres né Assim como o Morteiro Ela tem 12 de range né Demora 40 segundos ela tem de vida A não ser que leve dano né Diminui o tempo de vida dela É uma construção né Obviamente Ela dá um hit a cada 0.3 segundos galera Então ela ataca de maneira extremamente rápida É o ataque mais rápido do jogo Começa com 850 de HP 1640 de... Termina né O jogo no nível 8 com vida Então não é tanta vida assim Mas tá valendo Ela dá 20 de dano por hit né Então por segundo ela vai estar dando 66 de dano E no final do jogo 126 Então já é um dano relativamente respeitável E você imagina o estrago pode fazer numa torre desprotegida isso né Ela ataca tanto tropas terrestres quanto a torre Mas não tropas aéreas né Então tem que tomar cuidado com isso Sempre tem que ter alguma proteção pra colocar essa torre no jogo Era muito utilizada galera como estratégia Mas ela depois que foi nerfada Que diminuiu de 13 pra 12 o range dela Isso atrapalhou bastante a estratégia que a galera usava né Então hoje em dia não é mais tão usada assim Mas tá valendo Tá valendo Próxima carta bruxa né Custo 5 liberado no tutorial também Eu demorei muito tempo também pra conseguir essa tropa Ela é uma carta que libera esqueletos É uma bruxa né Que ataca a distância Ataca em área inclusive né Ela tem uma varinha ali Fica atacando umas bolinhas nos inimigos E ataca em área E vai soltando 3 esqueletos galera A cada 7.5 segundos né Então ela já começa com 3 esqueletos ali em volta dela Mas a cada 7.5 segundos ela vai soltando mais esqueletos Se movendo né E ela ataca contra a torre Contra o adversário Ela ataca tanto tropas terrestres quanto tropas aéreas Um ataque a distância de 5.5 né Não é tão distante assim Não é tão longo o ataque a distância dela Mas tá valendo E um hit a cada 0.7 segundos Então é muito rápido também o ataque dele É uma carta bem legal galera Porém tem bem pouca vida E no fim do jogo já não é tão utilizada assim No começo do jogo ela pode ser bem forte E começa com 500 de vida né No começo do jogo ele termina com 965 Então não é uma progressão tão grande assim né Não ganha tanto HP por vida É por level né E dá um dano em área de 38 no começo do jogo Por hit E 73 no final do jogo E solta esqueletos né Como a gente tinha explicado no outro vídeo Que eu falei da carta de esqueletos No nível 8 essa carta solta esqueletos no nível 13 né Que é um acima do máximo das cartas comuns Mas é só a carta bruxa que consegue fazer isso né Quer dizer não só a bruxa que solta cartas nível 13 né A gente explicou naquele vídeo lá Deixa vocês assistirem Mas é a carta esqueleto em si não consegue chegar no nível 13 Só nesse caso aqui que a bruxa solta os esqueletos em volta dela Próxima carta odiada Freeze né De congelamento É uma carta liberada na lenda 4 Extremamente chata de lidar galera Extremamente difícil Normalmente você não tá esperando essa carta É muito difícil você prever A não ser quando o cara solta um Hog Rider Você já pode meio que prever que vai ter um freeze ali talvez E daí tentar atacar umas cartas um pouquinho distante dele Pra não ser congelada Porque ela trava tudo galera Ele é uma carta que custa 4 né Uma magia E ela congela tudo num raio de 3 Então você seleciona uma área Ele vai congelar aquilo por 5 segundos no nível 1 E 7.1 segundos no nível 8 7.1 segundos no nível 8 galera Você imagina o estrago que pode fazer As suas tropas conseguirem atacar o que quiser Por 7.1 segundos Sem levar um ataque em retorno né Isso você conseguiu usar de maneira correta O freeze e o inimigo não soubesse defender disso né E não tiver elixir também Pra colocar alguma tropa pra se defender Mas é extremamente forte Ganha muitos jogos isso Dá pra usar o corredor Mais essa carta de congelar o freeze É um dos combos mais fortes do jogo Talvez o mais forte do jogo Vale a pena você testar Se você tiver as duas cartas galera Muito legal Muito legal essa carta mesmo Próxima carta épica Também odiado Balão né Um balão galera Muito foda Ele é basicamente Um esqueleto Bomber né Que fica num balão Que voa pelo campo Soltando bombas Somente em construções Liberada na arena 2 Ela custa 5 Pra colocar no campo Ela se move de uma maneira Um pouquinho lenta Mediana Só que ela tem um target Só em construções E um dano Ridiculamente alto Ridiculamente alto É... Além disso Assim como O esqueleto gigante Quando ela morre Quando o balão é destruído Ele solta uma bomba E dá um dano ali Até não é tão alto o dano Mas vale pra alguma coisa Já é um dano adicional E custa 3 segundos Um ataque a cada 3 segundos É um ataque bem lento galera Mas tem um HP de 1050 no nível 1 E 2026 no nível 8 Também não é um HP tão alto assim né Se você... Se o inimigo tiver uma carta pra... Pra counterar ali Vai ser bem difícil você manter essa carta viva É... A não ser que você tenha A magia ali de congelar Alguma coisa assim Desse tipo Mas se essa carta chegar na torre Vai causar extremo... Extremo estrago né Vai ser extremamente forte Ela consegue destruir uma torre sozinha No nível 8 É... Sem morrer Antes de morrer Ela consegue destruir a torre Por quê? Porque ela dá 600 por hit 600 de dano por hit na torre Em torres ou qualquer construções né No nível 1 E 1150 no nível 8 galera É muito forte Muito forte É como se ela tivesse dando 200 de dano No nível 1 por segundo É muito forte E o... O... O dano de morte dela é um sexto Porque é... Mais ou menos um sexto Do dano de... Por hit dele né Ou seja No nível 1 Ela vai dar 100 de dano Quando morrer né Vai cair uma bomba Vai explodir Vai dar 100 de dano E não dano em área Então... Nossa É uma carta extremamente forte Se souber usar galera Se não souber Você vai estar jogando fora Ele tira ali Nem adianta Mas se souber usar Você pode ganhar Muito bem Ganhar jogos com ela Bem legal Bem divertida também De jogar Próxima carta Uma carta que eu não gosto muito Mas a carta é veneno né A época... Liberada na arena 5 Demora um pouquinho É uma carta magia né Custa 4 Tem 10 segundos de duração Por quê? É um... Tem um raio de 3.5... 3.5 de raio né É... Você coloca... É... Ativa essa magia em uma área E ela fica como se fosse um campo De veneno ali Dando dano em... O que passar por ali Independente se é tropas aéreas Ou terrestres Vai dar dano naquilo Por 10 segundos né Então você consegue Uma carta que se defende muito bem Mas também usada em ataque Porque ela também dá dano em torre né Se você colocar em volta de uma torre ali Você vai conseguir ficar dando 10 de dano É... Nela Mas... E você consegue... 10 segundos né De dano E você consegue saber o quanto Você vai dar no total né Por quê? Porque no nível 1 Ela dá 42 de dano por segundo E 17 em torres né Então em torres ela dá um dano bem menor Mais ou menos um terço É... Ela dá um dano... É... Dá um dano em torres mas muito baixo Então por isso ela é mais usada hoje em dia Como defesa Ou também como ataque Mas pra não deixar o oponente colocar tropas E manter ali defendendo de você né Então dá 42 de dano por segundo No nível 1 Então ou seja No total ela vai dar 420 de dano Depois dos 10 segundos E no nível 8 81 de dano por segundo Ou seja 810 de dano No final do jogo No... No final da duração da magia né Então não é uma magia com dano tão alto assim Tudo e... É... Vai do gosto da galera né Tem muita gente que gosta de usar como modo de defesa né Não é uma carta cara E é uma carta que pode fazer um grande estrago né Em gente que coloca muitas tropas ali ao mesmo tempo Você vai fazer um bom estrago com essa carta Então dependendo da... Da tua estratégia vale a pena usar Mas tem que estudar bem galera Normalmente tem uma escolha um pouquinho melhor ali Varia, varia Vai do seu gosto Próxima carta então Finalmente chegamos ao exército de esqueleto galera Muito legal Uma carta liberada no tutorial Você coloca essa carta no campo de batalha Ela libera 20 esqueletos de uma vez só galera Então muito legal Muito legal É um custo extremamente baixo pela quantidade de tropa né Porém obviamente com um raiozinho ali É trovão na verdade né Ou raio Acho que é o raio lá O choque Na verdade a carta é choque Ou o choque Ou as flechas Alguma cartazinha assim Vai conseguir acabar zerar com essa tropa aqui de esqueletos Mas tá valendo Quando você sabe usar ela no tempo correto Ela faz um estrago absurdo Principalmente na defesa né É... Esses esqueletos são iguais aos outros Não vou nem explicar né Um de dano por segundo 30 de HP 30 por hit E... 30 de dano né Por hit E é uma carta muito legal galera Muito legal pra usar como defesa Porém tem que ser usada na hora certa Senão você vai tá meio que jogando fora também Os teus 4 de elixir Mas como é uma carta barata Normalmente vai ter valido a pena você usar galera Então muito legal Vale a pena testar essa carta Se vocês ganharem Até chega Tenho certeza que vocês vão gostar Próxima carta então galera A carta fúria né Outra magia de custo 3 É uma magia também em área Com raio 5 né Um raio bem grande Mas ela é uma carta de... Uma carta magia boa né E não de defesa E sim de ataque Basicamente é uma carta de ataque Quer dizer Pode ser usada também na defesa Mas você não vai destruir ninguém É pra dar um boost Nas suas tropas galera Ou seja Ela dá um boost de 40% No ataque speed E 40% No movimento né Ou seja As tropas vão andar 40% mais rápido E vão atacar 40% mais rápido Você consegue Acabar Acabar com a base Desse meio tempo Ela dura 8 segundos Já no nível 1 É uma duração bem longa E 11.5 segundos No nível 8 galera Então É uma carta que Se souber usar Vai fazer um estrago absurdo Além disso Ela não é cara né Então ela tem um custo 3 De elixir É muito legal galera Muito legal usar essa carta E é uma odiada Eu odeio Quando eu pego alguém Que tá usando ela Porque eu não sei jogar Contra essa carta ainda Sempre me pega de surpresa Eu tenho certeza Se você usar Vai pegar também Os teus adversários de surpresa Muito legal Tentar usar essa carta Testar com alguma Alguma estratégia diferente Aí galera Bem legal Próxima carta Talvez uma das mais odiadas No jogo né O barril de goblins O goblin barrel Muito legal galera Carta liberada Já na arena 1 No comecinho do jogo É É uma carta Que você joga um barril Ele vai em qualquer lugar Do campo de batalha né Custa 4 de elixir E ela vai basicamente Dar um dano em área Numa área E liberar 3 goblins Naquela área né 3 goblins De ataque Goblins normais né De ataque corpo a corpo Ou seja Normalmente é usada Pra atacar Ataca essa carta Em cima de uma torre Ela vai chegar ali No nível 1 Dando 50 de dano Em área já na torre né Ou em qualquer tropa Que tá sei lá Você as vezes taca Como defesa Mas é muito raro Muito difícil acontecer Você já taca ali No nível 1 Goblins do nível 6 E no nível 8 Também é igual A bruxa lá Você taca o goblin No nível 13 né Um nível acima Do máximo Da carta comum Goblin E Então você taca 3 goblins comuns Que dão os danos Dele lá normal Quer dizer Na torre na verdade No nível 1 Você vai dar nível 20 só de dano né Ele dá 50 de dano Em tropas né Só tropas basicamente E 96 de dano Em área no final do jogo A explosão do barril né E quando chega No lugar onde você jogou E 39 de dano Na torre né Mas é uma carta Muito surpresa também Que as vezes te pega Desprevenido E os goblins Fazem estrago Apesar de ser só 3 Eles terem bem pouquinho A vida O ataque deles é alto Então E se você não se defender Você vai levar ali Pelo menos 400 500 de dano Em um ataquezinho Desse aqui na tua torre E algumas tacadas De barril Vão destruir tua torre né Se você não se cuidar Essa carta Pode ganhar jogo Com certeza Tem que tomar muito cuidado Galera muito odiada E muito amada também Principalmente usada Com freeze Alguma magia desse tipo Também é muito forte Muito forte Vale a pena testar Próxima carta Então é a carta Relâmpago É uma carta de custo 6 Galera Bem carinha Mas tem seu motivo De ser cara né Liberada já na arena 1 Quem conseguir né Dá sorte Ela basicamente Dá 3 raios Numa área Numa área de 3.5 de raio Ela vai atacar 3 tropas Ou 3 construções Ou só uma né Se tiver só uma Uma tropa Ou uma construção Na área que você atacar Ela vai atacar só uma vez Ele não vai dar 3 raios No mesmo Caralho No mesmo Alvo né No mesmo alvo Ele não vai atacar 3 vezes Fugiu a palavra aqui Então Dura 1.5 segundos O ataque em geral né Ou seja Pode ficar até 1.5 segundos Ali pra conseguir Se alguma tropa Entrar na área ali Enquanto tá rolando a magia Dentro desse 1.5 segundos Vai atacar aquela tropa Ela dá um dano Muito forte galera Por isso que ela é Não é muito usada Na verdade Desculpa Não é bastante usada É pouco usada Mas Quando usada De maneira inteligente Pode causar estrago Tanto na defesa Quanto no ataque Galera no nível 1 Ela já dá 650 de dano E 260 em torres né Ou seja 650 de dano Vai ser em tropas E 260 em torre No nível 1 É muito forte já O ataque dela E 502 nas torres No nível 8 né Então é uma carta Que às vezes é usada Como Em 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 estratégias De magia De ataque a torre né Então ela também É usada assim E Dá 1.254 de dano No nível 8 Em tropas Então muito forte Realmente como defesa Mas é uma carta que Pelo custo alto dela Não é tão usada Depende muito da estratégia Pra ver se vale a pena Usar realmente essa carta Galera Chegamos então Finalmente As cartas Lendárias Galera Puta que pariu Que irada Que são essas cartas Primeira delas O Água de gelo Ice Wizard É uma carta Extremamente forte Que ela é liberada Na arena A partir da arena 5 né Você tem que cagar de sorte Pra conseguir essa carta É muito difícil Ela tem um custo 3 É extremamente barata Pelo que ela faz É Ela libera um mago né No campo de batalha É um mago Que dá um ataque Em área E é um ataque Que deixa O povo lento né Deixa qualquer tropa Que ela acertar Ou torre Inclusive Lenta Ela ataca Tanto tropas terrestres Quanto tropas aéreas Começa já com 700 hit points No nível 1 E no nível 6 Que é o máximo Das cartas lendárias Pra quem não sabe né Ela tem 1120 de HP né No final do jogo Então no nível 6 Ela ainda não tem Tanta vida assim Mas pelo que ela faz De estrago no jogo Ela é Puta que pariu Que carta forte Ela tem um range De ataque De 6 né Ele solta Basicamente uma bola De gelo ali Em cima dos inimigos 1.5 de ataque speed 1.5 segundos A cada ataque E dá um dano Em área No nível 1 De 63 Não é um dano Tão forte Se você pensar né 42 por segundo Mas galera Realmente Pelo slow Que ela dá É um slow muito alto Eu não sei exatamente Quanto que ela diminui Da velocidade De movimento E de ataque speed Dos adversários Eu não consegui Encontrar isso Mas Puta que pariu Que carta forte galera Tanto no ataque Quanto na defesa Ela faz um estrago absurdo Principalmente se ela Estiver atacando Alguma torre Por exemplo A torre vai diminuir Em extrema velocidade E conseguir se defender De todas as outras tropas Então ela não tem Um ataque forte Mas dá um estrago absurdo Tanto para se defender Quanto para atacar É uma carta muito forte Se você pegar Você provavelmente Vai usar essa carta No seu deck Obviamente ela não se encaixa Em todos os decks Assim como todas as cartas Do jogo Mas Meu Deus Que carta forte galera Carta assustadora Se você pegar um cara Ou adversário Que tem essa carta No deck Já fiquem com medo Porque vai ser difícil Você ganhar dele E a última Carta lendária Última carta Desse vídeo Galera Finalmente A princesa Outra carta lendária É a última Única São só duas Cartas lendárias Até o momento Custo 3 Liberada só a partir Da arena 7 Que é a arena Que eu estou atualmente Acima de 2 mil Troféus Que você entra na arena 7 Eu consegui chegar ali 2150 Sei lá 160 Foi o meu máximo De troféus até agora Eu consegui subir bastante Até comparado aos últimos vídeos E Galera Eu ganhei Essa porra Essa carta Essa que eu ganhei 10 minutos antes De começar a gravar Esse vídeo Muito legal Vou colocar Inclusive tirei uma foto Tá aí Pra vocês verem A fotinho De eu liberando ela Muito legal Galera Nunca vi não gravando Mas tá aí a fotinho Pelo menos Pra provar Muito legal Puta Nem testei a carta ainda Mas eu sei que ela é muito forte Galera Ela é uma arqueira Que ataca em área também E ataca com range absurdo De 9.5 de range Ela consegue atacar torres Sem ser atacada Ataca do outro lado Do campo As torres É muito forte Só que é um ataque A cada 3 segundos Um ataque relativamente lento Mas ela ataca Tanto tropas aéreas Quanto terrestres Eu vou colocar ela Com certeza No meu deck Ela já Já coloquei Inclusive Vou colocar um videozinho De uma batalha Usando ela Pra vocês verem como é Só que ela tem Bem pouca vida Ela começa o jogo Com 345 de vida E 224 por ataque Já é um dano Mais respeitável Mas respeitável Mas respeitável no final do jogo Mas galera Puta que tropa forte Principalmente como defesa Você coloca ela lá Atrás da tua torre Ela vai ficar se defendendo Muito forte Ou se está acabando o jogo Você coloca ela lá No campinho ali No máximo extremo que der E consegue destruir uma torre Ali sem o cara conseguir reagir Sem ninguém conseguir reagir Ela vai dar pelo menos ali Dois hits na torre Antes de ser atacada Então bem legal galera Bem legal essa carta Com certeza eu vou usar É talvez a carta mais forte Do jogo atualmente Ali eu não sei Eles tiraram um pouquinho Do HP dela né Porque no começo Ela não morria pra flecha né Então o cara atacava a flecha E ela continuava viva Hoje em dia ela morre Pra uma flecha Eu acredito que no final do jogo Ela ainda sobreviva No nível 6 se você tem Só no nível 6 Ela vai sobreviver as flechas Então a diferença De uma carta nível 5 Pro nível 6 dela É extremamente forte Por causa disso Porque a magia flecha Não vai matar ela né Uma magia que tem um custo De um ele cheirar mais Do que ela E não vai matar essa carta Então ela vai continuar Viva e continuar dando dano Na galera Muito forte Puta que Eu fiquei muito feliz Eu gosto mais dessa carta Inclusive do que Do mago de gelo É muito legal Muito legal Galera Vocês estão vendo O videozinho aí Pra ver como é que ela é Eu tô Puta Muito legal Muito legal Se vocês ganharem essa carta Com certeza vocês vão dar Um jeito de encaixar No deck de vocês Porque é extremamente divertido Dar essa carta no jogo Mas finalmente Chegamos ao fim Galera Desculpa o vídeo Extremamente longo né Mas pra finalizar Nossa série Com o chave de ouro Espero que vocês tenham Curtido aí a série Curtido o canal Galera É não é um adeus definitivo né Quem sabe um dia a gente volte Ou quem sabe A gente faça uns vídeos De vez em quando Só pra divertir Só pra deixar o canal ativo Não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Mas de início É um adeus aí Galera Muito obrigado Por todo o apoio de sempre Espero que continue no jogo Eu vou continuar jogando aí Galera Quando me virem ali né O Cadu Com H no final K no começo Jogue Converse comigo Sei lá Não dá muito pra conversar no jogo Mas tenta entrar no mesmo clã Sei lá A gente tenta Montar um clã do canal Talvez aí Procurem Pocket Life Depois Talvez um dia eu tente criar um clã Do canal E vamos jogando junto Galera Vamos manter contato Dando o possível aí Muito obrigado Sempre Inscreva-se no canal Continue aí Acho que Só pra deixar Pra gente ficar feliz Porque eu vou ficar feliz Principalmente Vai ser legal Verem novas pessoas Ainda se inscrevendo E olhando nossos vídeos Antigos da série aí Deixa o joinha Por favor galera Compartilhe bem Com seus amigos Favoritos Acesse o nosso Facebook Ou pela Twitter E até adeus né galera Até a próxima Os links pra download Do jogo estão aí Na descrição Pra quem ainda não baixou Muito obrigado Como sempre galera Um grande abraço a todos Até mais Falou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri